Gente, eu tô gravando esse vídeo aqui pra, como uma forma de desabafo, quem sabe alguém que já tenha passado por algo que eu tô passando possa me dar uma luz ou uma ajuda, que eu não sei mais a quem recorrer, gente, sério. Assim, gente, eu moro nesse apartamento que vocês estão vendo há mais ou menos uns 5 anos. Eu tenho duas meninas, eu tenho uma de dois, fez dois agora, semana passada, e eu tenho outra de 5 anos. Crianças saudáveis, maravilhosas, assim, gente, elas são a minha vida, assim. Eu me separei há mais ou menos do meu marido faz um ano, é só eu e elas aqui, né? Apartamento pequeno, mas é nós duas e... Só que, gente, o problema da minha vida começou há mais ou menos uns 3 meses. Se mudou um vizinho novo aqui pra baixo do meu apartamento, né? Seu Valmi. Gente, desde que ele se mudou, eu não tive... Eu não tive mais descanso, gente. O que que acontece, gente? Minhas filhas, como eu falei pra vocês, elas são crianças saudáveis. Vocês sabem como é que são crianças. Quem tem filho e tá me ouvindo sabe o que eu tô falando. Gente, é só um desabafo mesmo. E, assim, elas correm, elas brincam, né? Elas gostam de correr pelo apartamento. Gente, só que, assim, eu dou horário pra elas, eu vou ser bem sincera. Elas correm, elas brincam, elas têm o horário delas de dormir. O horário delas de dormir é 10h30, sabe? Porque eu sei que 8 horas da manhã elas já estão de pé lá na brincadeira de novo, à tarde vão pra escola, é aquela loucura. Só que o meu vizinho, gente, ele não quer que elas brinquem nem durante o dia. Porque, assim, aqui é um apartamento simples, então, passa barulho, né? Elas correm, tal, né? Deve fazer barulho pra ele ali embaixo. Elas gritam, conversam alto entre elas, elas brincam de boneca, cai uma boneca no chão. Gente, sem brincadeira, tem dias que eu recebo por dia mais de 5 ligações do interfone dele reclamando, quando não é mais, gente. Reclamando que elas estão fazendo barulho, que elas estão incomodando, que ele quer descansar, que não tem como viver assim. Gente, ele tá me deixando quase louca. Eu não sei mais o que fazer. Pra vocês terem uma ideia no meu desespero, eu comprei aqui pro quartinho delas um tapete de borracha pra ver se diminui um pouco o barulho. Mas como é que eu vou manter duas crianças pequenas trancadas? Gente, o quarto aqui eu não posso mostrar, mas é minúsculo, gente. Elas não ficam aqui. Botei uma TV pra elas, quem sabe, né? Mas não adianta, elas querem brincar pela casa. Vão na sala, vão atrás de mim, querem que eu brinque com elas, de pegar. Porque aqui a gente não tem parquinho, nada. Gente, é assim, ó. No meu desespero, eu acabei até, uma amiga minha falou, Ai, compra uns negócios pra parede que diminui também o barulho. Eu comprei isso aqui, gente. Olha aqui, ó. O preço é borracha. Sabe? Isso aqui é borracha. Pra ver se ecoava um pouco menos o barulho, né? Eu sei que do chão, do pisar, não tem como mais elas gritarem. E o chão, eu não tenho o que fazer, gente. Eu não tenho dinheiro pra botar um porcelanato, alguma coisa que diminua o som, sei lá. Mas, gente, ele me liga toda hora. Ele me liga toda hora. Eu não... O que que eu vou fazer? Eu vou amarrar meus filhos. O que que eu vou fazer, gente? Porque não tem mais o que eu fazer. Eu tento sentar com elas e brincar, só que eu também trabalho. Eu trabalho em casa. Então, eu trabalho dando uma atenção, às vezes, quando elas não têm aula, pra não fazerem tanto barulho. Né? Ele é uma pessoa... Ele não chega a ser um senhor de idade, mas ele é um pouquinho mais velho. Gente, eu morro de medo. Eu morro de medo. Porque, assim, esses dias eu recebi na minha caixinha de carta uma carta que se vocês vissem, gente, olha. Sabe? Né? Não tem... Não colocou da onde é que era, mas... Eu fiquei desesperada porque é só nós duas aqui dentro. Né? Eu fui conversar com o síndico. O síndico disse que também não aguenta mais receber reclamação dele, que ele mesmo falou que não tem o que fazer. Porque as crianças estão brincando no horário que pode fazer barulho. Né? Tem gente que usa furadeira, outras coisas. Então, ele não tem o que fazer. Sabe? E ele disse que também o caso dele estar toda hora reclamando. Ele também não tem o que fazer, gente. Eu não sei, gente. Eu não sei mais aonde recorrer, sabe? Eu converso com ela, só que imagina. A minha filha, que fez dois anos agora, ela começou a andar um pouco mais tarde. Ela tá prendendo ainda. Então, ela cai muito. Gente, cada vez que ela cai, meu coração dispara, gente. Meu coração dispara que eu já pensei assim. Ah, ele vai reclamar. Meu Deus, ela caiu no piso. Ele vai reclamar. Caiu o controle da TV. Às vezes, eu derrubo. Eu já fico naquela angústia. Aí, o telefone vai tocar. Ou ele vai bater na minha porta. Gente, eu não tô vivendo mais, gente. E eu não sei o que que eu faço. Eu não sei aonde... O que recorrer, o que fazer. Gente, eu tinha uma vizinha aqui embaixo que era maravilhosa. Sabe? A minha filha de cinco anos sempre brincou. Nunca tivemos problema. Agora, as minhas, eu tô sempre nesse nervosismo, sabe? Eu tô com medo. Vou ser sincera com vocês. Eu tô com medo. Eu não sei o que fazer. Olha, eu já tentei conversar com ele, explicar, tá? Pra quem acha que eu não tentei... Conversei com ele, expliquei. Ele disse... Sabe o que ele falou pra mim? Que isso não é por ser criança. É crianças mal educadas. É falta de educação. Que eu não sei dar educação pras minhas filhas. Na hora que ele falou isso, eu fiquei até sem reação, gente. Eu não sabia o que falar. Mas elas têm educação. Só que elas brincam. Eu não vou... Sabe? Eu vou deixar elas brincar. Imagina a minha filha dois anos. Eu não vou deixar. Não, tem que ficar sentadinha aqui na cadeira. Ela tem um carrinho de bebê dela. Eu vou deixar ela sentadinha no carrinho de bebê pra não fazer barulho, gente. Gente, olha, sinceramente, eu não sei o que fazer, gente. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho dinheiro pra ir pra outro lugar. Porque esse apartamento é meu. Né? O pai das meninas... Eu não vou nem comentar. Não me ajuda com nada. É só eu e elas, como eu disse. Gente, eu não sei o que fazer. Sério. Eu não sei o que fazer. Agora, sinceramente, se fosse vocês, o que vocês fariam? Que solução que eu poderia ter, gente? Sério, se alguém pudesse me ajudar, me dar uma luz, que eu não sei o que fazer, gente. Tá? Deixa aqui no comentário, que realmente eu tô bem perdida. Tchau. Tchau. Vamos lá.